Música Salve salve galera e vamos pra mais um vídeo do canal Já vai deixando aquele like maroto se você curte meus vídeos Já deixa aquela rajada de like pra ajudar na divulgação se você gosta de vídeo diários Hoje eu vou trazer um vídeo mostrando o novo emblema do clã Sim, agora o novo emblema do clã é esse aqui A galera que veio por aí, o estompa top team O Niang tá de líder porque a gente gastou o cash dele Gastamos 40k de cash pra trocar o emblema Valeu Niang, é nóis, tamo junto Então galera, você que tá vendo aí, ó Esse é o novo emblema, esses daqui são os membros do clã Só o BZN que tá no foco absurdo aqui fazendo o seu DM O seu kill diário, o resto tá tudo off E eu vou já jogar também E galera, também eu vou tirar uma dúvida de vocês, velho A galera tá perguntando muito Neto, por que o teu tiro a bala não sai? Cara, eu vou explicar mais uma vez Alguém não deve ter visto meus vídeos antigos Pro seu tiro não sair, galera É isso aqui, ó Efeito de terreno Você vai em configurações, vai em desempenho Você coloca efeito de terreno Você tira o efeito de terreno Que você vai... Não vai ter aquele tiro chato saindo E com certeza melhora muito, galera Aqui são as minhas resolução 1024, 768, 144 hertz Aqui, ó Efeito de texto Essas paradas todas Se você não quiser te 100kg, essas paradas E aqui é o chat, essas paradas Essas paradas, essas paradas Então galera, esse vídeo Foi mais pra mostrar aí o novo emblema do clã Tá difícil gravar, tá dando muito DC ou action Tô perdendo muita gameplay E também uma novidade boa pra vocês, galera Eu, Ellen e o Cid já estamos preparando Uma live época, aquela de 12 horas Com muitos sorteios Sorteio de pin Sorteio de camiseta E se der tudo certo Tô fechando com uma... Com uma marca aí de equipamentos games Vou tá testando o equipamento deles em breve E completando essa parceria Quase engatou, velho Engatou, engatou Vai ter sorteio desses equipamentos também nessa live, velho Então fica ligado no meu canal Fica ligado no canal da Ellie Que qualquer novidade sobre isso vai ter lá A gente vai tá postando Vamos tá divulgando onde vai ser a live Vamos criar um... Como é que se diz, velho? Vamos criar um evento e tudo mais Então é isso, galera Esse vídeo foi mais pra falar sobre o emblema do clã Foi pra falar mais sobre essa live época que vai vir em breve Espero que vocês gostem Se você gostou, aquele like, maroto Aquele comentário Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!